Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Unito Notícias, transmitida em HD. A origem do universo é uma das maiores dúvidas da humanidade. A religião tenta explicar, a ciência tenta explicar, mas não se chega a um consenso. Uma dessas muitas explicações está na cultura racional. O perfeito equilíbrio entre a lógica e a emoção. Esse é um dos fundamentos da cultura racional. Para saber mais sobre o assunto, eu converso agora com Fábio Moreira, que é estudante e divulgador da cultura racional há 35 anos. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Então, explica para a gente o que é a cultura racional. Pois é, a cultura racional é uma cultura natural da natureza. E o objetivo da cultura racional é desenvolver uma potencialidade que todos nós temos, latente, que é o raciocínio. Nós somos chamados de animais racionais, porque nós temos o raciocínio, mas só que ele não funciona. E por não funcionar é que o mundo vive esse caos que a gente assiste no dia a dia. A cultura racional não se trata do pensamento lógico, que o primeiro pensamento que a gente veio falar de cultura racional é do raciocínio lógico. Do que trata exatamente a cultura racional? Pois é, o pensamento não atinge a originalidade da vida. E o raciocínio, ele é da origem. Ele atinge, ele alcança a origem do porquê nós existimos. Então, na realidade, o raciocínio veio para trazer lógica à nossa existência. E para haver lógica na nossa existência, a gente precisa saber o porquê que nós existimos, em primeiro lugar. E a cultura racional tenta explicar essa existência de que forma? Olha, a cultura racional, ela não tenta, ela explica. Não é uma coisa em experiência. Ela nasceu em um centro espírita. Ela é uma transmissão de um mundo superior a esse, porque só de fora desse mundo é que poderia vir as explicações fundamentais para que a gente finalmente desvendasse esses mistérios, esses enigmas, esses fenômenos que tanto atormentam a nossa existência. Então, a cultura racional, ela é transmitida por um extraterreno que se identifica como o racional superior, que é o raciocínio superior a todos os raciocínios, um habitante do mundo racional, o mundo de onde todos nós viemos. Então, a cultura racional significa a descoberta do mundo da origem da humanidade. E quem pode participar dessa cultura racional? Todos. A cultura racional, ela é destinada a todos os seres humanos, todos os animais racionais. Tem raciocínio, a cultura racional é dedicada a esse ser vivente, que vive, que é chamado de animal racional, e que nunca soube o porquê que é de animal e nunca soube o porquê de racional. Então, é destinado a todos os seres humanos. Ok. A cultura racional não se trata de uma religião, de uma doutrina, de uma ciência, de uma filosofia? Não. Mais claramente, o que seria isso? É uma ciência, só que é uma ciência transcendental. Não é uma ciência extraída do saber humano. Não é uma ciência que, por exemplo, ciência é arte. A pessoa pensa e imagina, e articula, acha lógica nos efeitos da matéria e cria as relações. Não é isso? Ciência é isso. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Boa tarde. 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 E aí